Bom dia lindo, bom dia linda. Hoje eu tô soltando esse vídeo num formato um pouquinho diferente, tinha muito tempo que eu não fazia esse formato. É basicamente uma gameplayzinha no fundo e eu vou comentando por cima. Se vocês curtirem esse formato, inclusive, dá um like aí, porque eu gostava bastante de fazer esse estilo de vídeo, que tem uma gameplay e eu tô só batendo um papo aqui com vocês, saca? Mas então, vamos falar aqui sobre a beta, né? Tá rolando o segundo final de semana aí da beta. A gente teve o primeiro semana passada, que eu joguei no Play 5. O jogo tava rodando de boa, tranquilo. Aí, esse final de semana no PC, não sei porquê, mas os caras soltaram a beta que simplesmente não funciona. O jogo cracha o tempo todo. Você joga uma partida e ele cracha. Joga duas e ele cracha. Joga uma e ele cracha. E no meu caso tá pior ainda, porque ele tá até reiniciando o PC. Mas assim, tirando aí esse problema da beta, né? De você não conseguir jogar, eu tô curtindo o jogo, sim. Eu acho que o jogo tem potencial pra ser muito bom, só que tem algumas coisas que me preocupam. E aí, eu já vou começar aqui falando das coisas boas e depois a gente fala das coisas ruins que estão me preocupando, certo? Cara, eu acho que eles acertaram muito, muito mesmo nos mapas. Eu gostei bastante dos mapas do jogo. Não teve nenhum mapa que me desagradou. Nenhum que eu achei mais ou menos. Eu achei todos os mapas de bom pra ótimos. E convenhamos, isso é uma coisa muito importante, né? Porque o MW 2019, por exemplo, ele era um jogo excepcional no quesito técnico, né? Som das armas, as animações, as armas mesmo, o feeling das armas. Só que ele pecou totalmente nos mapas, né? Ele era um jogo que você só jogava shoot house e shipment. Então, assim, nesse ponto dos mapas, esse jogo aqui já tá levando a vantagem. Outra coisa que eu acho que eles acertaram demais é justamente no feeling das armas. As armas estão com um feeling muito bom, véi. É muito satisfatório você atirar, você escuta o som da arma muito bem. Todos os sons estão muito bem trabalhados. Isso é um ponto forte da EW, né? Eles costumam prestar bastante atenção nesses aspectos de sons, de animação. As animações das armas estão muito legais. Curti demais. E, cara, isso pra mim é o que faz o jogo. Ele é o alicerce do jogo, é esse, né? É o feeling que você tem jogando com as armas e os mapas. Se você acerta nessas duas coisas, você já tá com meio caminho andado. Você já tem tudo pra dar certo. E é o caso desse jogo aqui. Eu acho que tem tudo pra dar certo. Basta eles darem uma modificadinha em algumas coisas, que aí, mano, fica perfeito. E quais que são essas coisas que eu acho que eles deviam modificar, né? Primeira coisa, minimapa. Eu não gosto desse estilo de minimapa que você atira com arma e você não aparece. Os caras só aparecem no minimapa quando você solta o vant. Não curto isso. Não é o estilo tradicional do COD. Eles adotaram esse estilo aí no MW 2019. A galera não gostou. Inclusive, o feedback da galera com relação ao minimapa foi que a galera não curtiu nessa beta de agora. E a IW respondeu esse feedback da galera que não curtiu o minimapa, falando que, basicamente, eles não têm intenção de mudar essa questão do minimapa. Porque eles não querem que os players sejam punidos por atirar as armas, né? Eu acho isso ridículo. Eu acho que se você tá pagando por um jogo, se tem a maioria da galera que tá falando, ó, a gente quer o minimapa desse jeito. Cara, não tem por que a empresa simplesmente meter o foda-se e falar, não, não vou mudar. Isso aqui é uma coisa que me preocupa demais. Porque isso mostra que eles estão cagando e andando pro feedback da comunidade. E o que faz o jogo continuar vivo é o feedback da comunidade. Se a comunidade tá gostando de uma coisa ou não tá gostando de uma coisa, você tem que levar isso em consideração no seu jogo. Eu não entendo esse pensamento deles porque existe silenciador no jogo, né? Se você não quer aparecer no minimapa, bota um silenciador na arma, pronto. Igual sempre foi em todos os CODs, né? Outra coisa que eu acho que precisa muito, muito, muito de ajuste é os passos do jogo, né? Eles melhoraram bastante esse sistema de passos. Você consegue ouvir bem a direção, depende de onde você tá, né? Às vezes você tá dentro de um prédio, o som dos passos é diferente. Só que assim, eu achei que tá muito alto ainda e quando o som dos passos fica muito alto, isso dá uma forçada a galera ficar escutando mais e ficar esperando mais. Então, você tá vindo aqui, você vai passar, você vai virar uma esquina. O cara que tá do outro lado, ele escutou você correndo e ele já vai ficar parado com a mira esperando você aparecer. Esse é o tipo de situação que tá acontecendo demais nesse jogo aqui. E um dos fatores que contribuem pra isso é o som dos passos. Então, eu acho que tem que dar uma ajustada nesses passos aí pra ele ser audível, pra você conseguir escutar. Mas, ao mesmo tempo, a galera não ficar parada te esperando o tempo todo. Toda esquina que você vai virar tem um cara te esperando. E aí, já tem mais um ponto que vai influenciar nessa gameplay dos caras ficarem parados, que é justamente a movimentação. Eu acho que a movimentação do jogo teve um downgrade significativo se você for comparar com a movimentação do MW. E eu não tô falando de slide cancel, tá? Não tô falando de slide cancel. Slide cancel, mano, pra mim, pode tirar, tanto faz. Eu tô falando da movimentação em si. A corrida, ela tá mais devagar. A corrida tática, ela tá mais devagar. Ela dura menos tempo. E ela demora mais pra ser carregada. O slide tá tão, tão lerdo que não compensa você dar o slide. Tem uma galera que tá dando slide cancel, inclusive. Uns viciadinhos aí, né? E, cara, simplesmente não compensa. De tão lento que é o slide. Outra coisa também que tá pegando muito, o movimento de você descer a arma, depois que você deu a corrida, que você vai mirar, ele também tá muito devagar. E aí, esse ponto já me preocupa também. Porque eu tenho a impressão de que isso é uma decisão deles. Que eles querem, sim, um jogo mais lento. Um jogo mais cadenciado. E, cara, isso não funciona no COD, velho. O COD, ele não foi feito pra ser lento. O COD é rush o tempo todo. Sempre foi, desde o início. Sempre foi um jogo rápido, um jogo frenético. Se você vai deixar o jogo lento, 90% da galera que joga COD não vai curtir, velho. E aí, como você tem essa movimentação muito lenta, muito pesada, você, quando você vai rushar, você se sente punido por rushar. A sensação que eu tô tendo jogando o jogo é essa. Que eu sou punido toda vez que eu tento rushar. Porque os cara tá parado, esperando, com a mira puxada já. O cara tá me escutando. Aí eu venho correndo, vou dar um pulo, vou dar um slide, um negócio assim. Não tem como, porque o slide você não consegue atirar. O pulo, às vezes, você vai puxar a mira e ele não é tão rápido. A movimentação, no geral, ela tá te punindo quando você vai rushar. Isso aqui me preocupa demais. Porque, por mais que eles tenham falado lá, né, nas apresentações, Ah, a gente quer que todos os players consigam jogar da forma que eles querem. Os rushadores, os campers, os flunkers. Só que quando você tá jogando o jogo, você vê que o design do jogo tá sendo feito pros campers. Não tem nada que favorece você a rushar. A questão dos passos, por exemplo, né, que você tem o Dead Silence. A galera tava pedindo o perk ninja, que sempre teve nos codes antigos. Você equipa o perk e você faz menos som quando você tá correndo. Eles não querem isso. Eles falaram que não querem que os players possam sair correndo sem ter penalidade nenhuma. Entendeu? Então, assim, eu tô extremamente preocupado com relação à movimentação. Não por conta do slide, eu tô nem aí pra slide, mas por conta disso, de você ser punido na hora de rushar. Eu acho que se eles mantiverem a movimentação lenta desse jeito, a galera não vai curtir tanto assim o jogo, saca? Vai agradar um tipo de player, que é os campers, que não é a maioria dos players, né? Outra coisa que eu acho que precisa muito de mudança, pelo menos pra mim, é esse sistema novo de perks. Eu não gostei, assim, desse sistema. Eu prefiro bastante o sistema que a gente sempre teve, você vai lá, você escolhe os seus perks. Eu acho que é uma boa ideia tentar inovar e tudo mais, mas eu não achei que combinou com o jogo esse lance de você ir liberando os perks com o tempo. Porque os perks mais fortes são os que você libera no final. E isso tem um lado bom, tem um ladinho legal ali da galera que usa ghost, que a galera não consegue usar o ghost desde o início da partida. Só que isso também tem um lado muito negativo, que é o seguinte. Quando você tem um time que tá mais forte que o outro, e esse time tá matando mais, tá soltando kills trick e tudo mais, isso gera um efeito de bola de neve, porque esse time, ele sempre vai tá mais forte do que o time que tá perdendo. Quando você mata mais, quando você faz as coisas no jogo, você libera os perks mais rápido. Então sempre que tem um time que tá destruindo, esse time tem a vantagem de ter os perks, e o time que tá perdendo não tem os perks ainda. Porque demora, tipo, dois minutos a mais pra esse time que tá perdendo conseguir pegar os perks. Então eu achei que foi uma ideia legal, mas que na implementação ela não funcionou tão bem assim. Gostaria de ver os perks no estilo que sempre foi. Com relação ao time to kill, eu não achei que o time to kill tá muito diferente do que foi nos outros codes, né? Eu acho que a gente tá sentindo uma diferença maior por conta do servidor. Eles melhoraram bastante o servidor do jogo. O servidor era tipo 22 de tick rate, e agora vai aumentar pra 60, 64 tick rate. Então às vezes você tem a sensação de que você tá morrendo muito rápido, que você tá tomando muito tiro, Justamente porque sim, você tá tomando mais tiro do que antes. O tiro registra no servidor, e antes ele não registrava direito. Isso é uma mudança muito boa, já tava na hora de melhorar esses servidores aí. Eu espero que venham servidores melhores pro Warzone 2, e né, os servidores do COD eles são uma piada, véi. A maioria dos FPS é sempre de 60 pra cima. O 60 é o mínimo do mínimo. Se você for pegar o Valorant, por exemplo, é 120, véi, o servidor do Valorant. E agora que a gente tá vindo pro 60. Então assim, vamos torcer pra ter servidores melhores aí no Warzone 2, né. Outra coisa que me preocupa bastante, com relação a essa sensação que você tem de morrer muito fácil, né. Não é necessariamente o time to kill, é o dano na cabeça. Eu tô achando que o dano na cabeça, ele tá muito alto. Então às vezes você tá trocando com um cara. Você começou a atirar primeiro, só que aí o cara olha pra você, começa a atirar em você. Como tem flint, a arma dele sobe, acerta um tiro na sua cabeça e você morre. Isso já aconteceu comigo várias vezes aqui na beta. Você começa a atirar primeiro, o cara atira em você depois e te mata mesmo assim. Porque ele te acertou um, dois tiros na cabeça, na cagada, por conta do flint. E aí você morre porque você tomou um dano cabuloso. Então eu acho que eles precisam também dar uma olhada nessa questão aí do dano na cabeça. Eu tô achando que tá muito alto. Cara, tem uma coisa que tá me incomodando bastante e eu não sei se é bug ou se não é. As snipers, a classe de snipers, eles cagaram totalmente pra classe de snipers. A gente tem uma sniper na beta, que é a .50 lá. A outra é uma carabina, ela não é uma sniper. E o que acontece? Você não pode customizar. Você libera a sniper no nível 20 e o jogo simplesmente não deixa você mudar os attachments. Então me explica como que você solta uma beta pra eu testar o jogo, pra eu ver como que tá o jogo e eu não consigo customizar uma arma que tecnicamente tá sendo representada ali uma classe inteira. Agora imagina, se fosse outra classe, se fosse assalto, por exemplo. Você tem lá cinco assaltos no jogo e você não consegue customizar nenhuma. Qual é o sentido disso? Eu não sei. Não sei se é bug, não sei se eles vão arrumar. Eu só gostaria bastante de trocar as coisas que tem na sniper, de testar, de ver se o ADS tá bom, se tá ruim. Infelizmente, não tem como eu dar um feedback pra vocês com relação às snipers. Eu fiz algumas lives aí já e tem muita gente me perguntando como que estão as snipers, como que estão as snipers. Cara, eu não sei. Porque realmente não tem como saber, não tem como customizar, não tem como fazer nada. Então assim, baseado nas classes que tem lá, você não pode mexer nelas, eu achei legal o feeling das snipers. Eu curti. Mas pode ser, esteja uma bosta. Eu não sei, porque não tem como testar, entendeu? Então assim, é, infelizmente tem esse lance aí, né? Mas fazer o que? Vamos ter que esperar o lançamento do jogo agora pra gente poder saber se as snipers estão boas ou não, né? A minha impressão inicial da beta é essa. Eu, apesar de todas essas coisas, eu tô gostando do jogo. Eu acho que tem sim potencial pra ser um jogo muito bom. O que mais me preocupa é o posicionamento da desenvolvedora. Porque assim, eles estão respondendo o feedback da galera, mas eles estão basicamente cagando pra tudo que a galera tá falando. Falando, ó, volta o minimapa, volta os perks, põe o Dead Silence como perk. Vários feedbacks a galera tá dando durante a beta e eles estão falando assim, não vou voltar porque o jogo é assim e pronto. Então a minha maior preocupação com esse jogo é justamente isso. Da desenvolvedora não ouvir o feedback da galera e fazer um jogo que não vai agradar todo mundo. Mas assim, vamos ver como que vai ser daqui pra frente, né? Pode ser que esse posicionamento deles seja só por agora e depois do lançamento eles vão modificando algumas coisas, né? Não sei, vai saber. Então comenta aqui pra mim o que você tá achando do jogo. Você tá curtindo? Você tá achando bom? Você tá achando ruim? Quais que são os pontos positivos e os negativos que você achou? Beleza? Comenta aqui pra mim. Vamos ter uma discussão saudável aí nos comentários. E não mais é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui. E aí E aí Obrigado.